Fique de cabeça baixa e vai! Vamos! Vindo! Atire na metralhadora! Atire na metralhadora! Atire na metralhadora! Fogo da metralhadora suprimido! Marker, vai! Avançando! Fogo de cobertura! Vem metralhadoras por enquanto! Já podemos avançar? Agora, Marker! Entrando! Cuenta um fogo de supressão! Enfantaria a inimiga à esquerda! O Marker precisa avançar! Ataca aquela metralhadora! Você sem ele! Voltar com a metralhadora! Avançando pelo oeste! Vem na terra! Fogo de cobertura na metralhadora! Fogo de cobertura! Atire na metralhadora suprimida! Tudo limpo! Marker, vai! Vindo! Teste! Alemanha de trem! Não se amontou! Fogo de cobertura na metralhadora! Ongo do bunker suprimido! Pronto ao seu sinal! Agora, Barker! Amo eu! Assume dositos armados! A carga detonou antes da hora! Merda de detonador! Bunker limpo! Vamos lá! Vamos lá!